Bom dia, hoje nós vamos de shopping da cidade, segunda-feira nubradinha e eu com todo o pique e disposição, e aqui o mercado, nossa Teresina continua linda e nubrada, vamos entrar por uma entrada não tão convencional, poucas pessoas optam, só as danadinhas que lembram de exercitar as perninhas nessa escada metálica, chiquérrima, por sinal. Subi por aqui, gente, fazer diferente, e as escadas me acompanham toda a vida. Encontrei 10 graus, e galguei. Olha, vamos subir mais. Uma cinderela no baile, a lenda fresca. Último lance. Eu fico meio tortinho, gente, a cinderelinha já, um tanto cansada. Olha aqui, saímos bem aqui, já no último piso. Uma panorâmica bem legal, nossa Praça da Bandeira. Olha, eu já fiz tantas vezes, mas sempre muda. As cores, o momento, a frequência, olha. Hoje, por exemplo, tá bem vago. E eu fiquei ofegante daqui, depois dos três lances de escada. Olha que belezinha. Ainda tá quase tudo fechado. Foi um longo lockdown, o feriado. O pessoal ainda tá curtindo preguiça. Olha. Vamos lá no parapeito. Chiquérrima, gente. Só vendo. La Belle de Jus. Fresca, fresca como eu gosto. Olha que lindo. Vamos ver aqui, essa sacada. Nosso rio, Parnaíba. Nosso mercado, mostrado inúmeras vezes. Eu adoro. E vamos caminhando. Olha, aqui tem uma arte, um mural, um painel. Bem grande. Ai, como era grande. Adoro uma frescura. Vamos seguindo por aqui. Assim, meio escuro. Passando aqui. Ainda tá sem movimento. Ainda é cedo. Ainda não são... Ainda não são dez horas. Tá quase tudo fechado. Eu fazendo a vassourinha sensual. Tá aqui. Brincando. Aqui já tá mais... Tá não, gente. Olha. Muito, muito paradinho. Já fui na Caixa Econômica. Já fui em Lotérica. Aproveitando essa segunda-feira. Com bastante... Com bastante... Agilidade. Linda. Olha a plataforma lá do metrô. Brevemente eu estarei fazendo uma... Uma filmagem... Novamente no metrô. Ah, e pra... E pra mudarmos também... O hábito das escadas rolantes... Ou volantes... Meu Deus, a minha orelha é muito delicada. Não segura, gente. Com a máscara... É muito... É muito... A cartilagem é muito fina. Pronto. Delicadamente descendo aqui pela outra escada já... Na entrada que dá para a Avenida Maranhão. E olha lá... Nossa segunda-feira... Em Teresina. O rio encheu bastante. Mas pelo menos está com ar... De normalidade a cidade... Novamente. Eu vou cautelosamente... Gente, essas escadas me cegam. Vai... Vai bonita... Vai... Vai... Chegou. O povo fica apavorado. É muita frescura numa manhã de segunda. Vamos ver bem aqui... Lá o metrô. Vamos nas entranhas. Vamos nas entranhas. O povo pensa que é uma gerente... Assim da... O povo... O povo pensa... Que é uma gerente aqui do... Do shopping. Muito senhora de si. Olha lá... Ali é onde se pagam as passagens... Sobe-se por essa escada... E vai para a plataforma do metrô. Brevemente eu farei os vídeos aqui. Deixa eu ver agora... Deixa eu pegar... Fazer uma tomadinha... Aqui... O rio... Tá... Ló... Tá cheio... Cheíssimo... Olha... Já não tem mais nenhuma coroa... Dá para ver aqui? Acho que não... Tá muito distante... E olha aí... Nossa Avenida Maranhão... Mara... Maravilhosa... Gente... É o vídeozinho de hoje... A nossa atualização... Nosso contato... Quase que diário... Estarei... Brevemente... De volta... Por hoje é só... Um grande beijo... E uma feliz semana... Beijos... E saindo do shopping da cidade... Vamos dar continuidade ao nosso passeio matinal... Vamos ir seguindo aqui pela... Praça da Bandeira... Onde o cotidiano voltou... Olha aí... Muitos... Vendedores ambulantes... Vamos atravessar toda a praça... Que dá para ver... Um pouco de tudo que está acontecendo... Chiquérrimo... Pena que a minha máscara está... Apertando minha orelhinha... Mas vamos... Seguindo... Olha a variedade de... Relógios... Olha... Minha namorada... Gosta desses relógios... Bem grandão... Isso... Ela dando close... Com... Uma caixa de cerveja do lado... Tá feliz... A chiquérrimo... A barba... Por fazer... Eu quero te agradecer... Por os maiores... De todas as pessoas... Olha... É o teu perdão... É o teu amor... Pai... Eu quero te agradecer... Pelo nome... O meu nome... Está escrito... No livro da vida... Eu vou juntar... Esse vídeo... Com o anterior... Lá no... Na... Do shopping... Pregações... Pai... Eu sei... Pai... Eu creio que o Senhor falou... As meninas... Ficam tudo atentas... Meu Deus... Em nome de Jesus... A pregação... Aos salmos... Obrigado por esta rica oportunidade... Meu Deus... Sim... Aí voltando... Eu vou juntar... Os dois vídeos... O passeio... No shopping... Da cidade... E essa passagem... Aqui... Na Praça da Bandeira... Olha... Como o dia está lindo... Tem misericórdia... Pai... Da nação brasileira... Tem misericórdia... Pai... Do povo brasileiro... Pai... Tem misericórdia... Senhor... Confeste... Senhor... Pai... Tem misericórdia... Naqueles que estão... Os reis do Deus... Que Pai... Procurando... Já... Chegando ali... Na... No Marco Zero... Movimentado... Essa praça é maravilhosa... Gente... Logo... Logo... A dispersão... Dos ônibus... De tudo... Que vem de tudo... Quanto é bairro... Para as compras... E tem o... O popular shopping da cidade... Também... Que atrai muita gente... Sem contar com as meninas... Habituéis... Que ficam aqui... Atendendo os... Os aposentados... E demais... Não é isso? Gente... Eu fiquei ofegante... Com a... A escada... Que eu fui subir... Três lances... Fazendo a garota... Mas é isso... A gente tem que se exercitar... Para cá... O movimento... Já está bem menor... Agora eu vou para casa... Cuidados a fazeres... Bem gente... Novamente... Despeço... Me enviando-lhe... Um grande... Beijo... E já já... Já já... Estarei de volta... Beijos...